Muito bem, a Susa agora volta após a reportagem dela sobre o caso do Mirante para falar de um outro momento também dos bombeiros. Há um incêndio lá no norte da ilha, no Rio Vermelho, que era uma ocorrência dos bombeiros, mas virou uma ocorrência policial também, né, Susa? Exatamente, Zanotto. A princípio era uma ocorrência de incêndio atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que aconteceu também na tarde de hoje, às 4 horas da tarde, mas após as chamas serem cessadas, foi preciso sim acionar a Polícia Militar, porque eles encontraram na residência atingida uma estufa de maconha com 74 pés, além do material utilizado para plantio. De acordo com informações da guarnição, não tinha nenhum responsável no local, mas o material foi recolhido e encaminhado à Polícia Civil. A Polícia Científica também esteve na residência para realizar a perícia e, infelizmente, Zanotto, por conta do incêndio que foi controlado, um cão acabou morrendo nas chamas. Certo, então, infelizmente, o animalzinho não resistiu, né, após essa ocorrência de incêndio. Susan Rodrigues, mais alguma pergunta? Era isso, minha querida. Por hoje é isso, Zanotto. Claro, qualquer nova atualização, nós voltamos aqui no Cidade Alerta. Obrigado, Susan. Obrigado, Susan. Obrigado, Susan.